E aí galera praia da costa nesse feriado ó lotadíssimo e lotadíssimo Já deixa o seu like aí nesse vídeo, bom gente, não perde tempo não, deixa o seu like Deixa o seu like aí Deixa o seu like aqui, entendeu? Tá lá! Deixa o seu like! Deixa o seu like! Pai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal ali só no mazão, gente. Olha só que vibe positiva, galera. O interessante nas praias aqui do Nordeste, gente, é que a água é bem quentinha, bem morna. diferente das praias do sul o que o pessoal sempre reclama é que a água é um pouco mais gelada aí gente se você está assistindo esse vídeo apareceu aqui em uma dessas filmagens deixa um salve, um legalzinho aí pra eu entender que você está participando que você está junto conosco aqui nesse vídeo especial, na barra do foguete vai estar lotada lotada, lotada lotada, lotada, lotada Pronto, já ultrapassei aquela barreira Toda vigente, aqui eu tô mais perto do hotel da ilha E a praia tá assim Maravilhosa Deixa o seu like, não esquece Vou voltar agora pra lá Pra gente poder encerrar esse vídeo lá na entrada Da praia Fica aí com a gente Até o final, hein galera Não sai não, hein Não sai não Nada melhor do que um final de semana Ou então um feriado na praia, gente Nada melhor É renovador De energias A praia é um renovador de energia E aqui não falta também Essa paisagem linda de Coqueiraz Não falta Não falta também, hein e agora vou tirar um pouco aqui a camisa que eu tô com calor mas vamos continuar nosso passeio aqui na Praia da Costa feriadando a proclamação da República do Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Eu tô indo já pra encerrar o vídeo aqui na entrada Onde eu comecei e eu vou encerrar, ok, gente? Você tá sim lotado, se tiver alguma dúvida, deixe alguma dúvida aí, ok? Aqui é a entrada da praia, tá chegando mais gente ainda, hein?